Eu queria me dirigir especialmente às mães e aos pais das crianças nesse momento que nós enfrentamos essa epidemia do novo coronavírus. Muitas pessoas se preocupam em saber como proteger os seus filhos nesse momento. E aí nós da Associação Brasileira de Nutrologia temos um importante papel de falarmos sobre a alimentação, sobre os nutrientes e como eles podem nos ajudar, ajudar as nossas crianças a terem uma melhor saúde e a se protegerem nesse momento de grave epidemia. Então eu gostaria de começar falando do alimento mais importante da pediatria que é o leite materno. Então aqueles bebês que tiverem nascido nesse momento devem preferencialmente ser alimentados com leite materno. O leite materno tem uma série de fatores de defesa imunológica e ele também transfere anticorpos produzidos pela mãe diretamente para o bebê. Aquelas crianças que não puderem ser amamentadas devem utilizar até um ano de idade fórmulas infantis, que são alimentos industrializados, mas especialmente manufaturados para atender às necessidades dos bebês. Depois, a partir de um ano de idade, as crianças devem ter uma alimentação que seja o mais equilibrada e completa possível. Elas devem receber laticínios, elas devem receber frutas, verduras, legumes, cereais, carnes, leguminosas, todos esses alimentos que compõem uma dieta saudável. Algumas crianças podem precisar de suplementos alimentares nesse momento. Nós temos aquelas crianças que têm dificuldades alimentares, que não se alimentam bem, que rejeitam alguns grupos de alimentos, que são altamente seletivas. Essas crianças provavelmente precisarão utilizar suplementos. Desde suplementações pontuais, como, por exemplo, algumas gotinhas de uma vitamina ou de um mineral, até suplementações mais completas, como acontece nas crianças que têm uma seletividade muito ampla e que retiram quase todos os alimentos da sua dieta e elas talvez precisem utilizar um suplemento completo mesmo. Depois disso, nós vamos para aquelas crianças que começam a ter muita atividade física, aquelas crianças que começam a ficar o tempo todo praticando algum tipo de atividade, seja no videogame com movimento, seja jogando bola, seja correndo. E essas crianças, às vezes, não conseguem suprir a sua necessidade nutricional só com alimentação. E muitas vezes a avaliação do nutrólogo, do nutrólogo pediatra, vai apontar para a necessidade de uma suplementação. E, por fim, quando nós chegamos na adolescência, os adolescentes, às vezes, têm práticas alimentares que não são habituais. Não é incomum que os adolescentes decidam retirar um determinado alimento, por exemplo, parem de comer carne ou decidam consumir muito ovo, naqueles que, às vezes, praticam atividade física e têm um excesso de consumo proteico. Todas essas práticas de exceção devem ser vistas com muito cuidado. E quando os pais tiverem lá os seus filhos adolescentes que estão fazendo práticas diferentes do habitual, em que os pais suspeitam que a qualidade da alimentação não está sendo adequada, é bastante relevante consultar um profissional para que possa ser orientado em como conduzir isso. Às vezes, uma orientação de substituição dos alimentos, de reequilíbrio da dieta pode ser suficiente. Às vezes, o profissional vai considerar que é necessário utilizar um suplemento vitamínico, mineral ou até um suplemento completo. Enfim, o que nós precisamos garantir é que as crianças tenham uma alimentação bastante saudável, completa, que recebam todos os macro e micronutrientes de forma equilibrada, nas quantidades adequadas, porque isso vai garantir que o sistema imunológico funcione na sua plenitude. E essa situação que nós estamos vivendo agora, ela nos obriga a garantir que os nossos pacientes pediátricos tenham uma alimentação bastante saudável e que consigam reagir de maneira satisfatória ao coronavírus.